Neste ano, 20 mil brasileiros vão receber um diagnóstico de câncer ligado à atividade profissional. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é baseado em estudos internacionais. Seriam 19 os tipos de câncer ligados ao trabalho. Entre os principais estão o de pulmão, de pele, de laringe, de xiga e também as leucemias. Embora este número seja apenas estimado por falta de dados oficiais, já preocupa autoridades no assunto. E é um impulso para novos estudos sobre a relação doença versus trabalho. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N Blogs agora em novo horário, duas e meia da tarde, ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente em vários países do mundo pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. E olha, com base em estudos internacionais, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que algumas profissões podem receber diagnóstico da doença de câncer nos próximos anos. Profissionais que lidam todos os dias com produtos químicos, que ficam expostos a radiações ou que trabalham debaixo de sol, têm maiores riscos de desenvolver um tumor. Os profissionais em risco vão desde cabeleireiros até pilotos de avião. Entre os postos de trabalho com as maiores incidências da doença estão os relacionados à construção civil e à indústria petroquímica. Um levantamento, feito entre 2008 e 2010, em casos de câncer de bexiga, identificou que cerca de 14% dos registros hospitalares relataram trabalho na agropecuária. Dentre as profissões que podem receber diagnóstico de câncer de mama estão cabeleireiro, operador de rádio e telefone e enfermeiro. Os tumores malignos no estômago e no esôfago podem se desenvolver em engenheiros eletricista e mecânico, trabalhadores da extração de petróleo e também motoristas. Mineiro, pintor, soldador e mecânico são profissões que podem desenvolver câncer de pulmão. O câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil. Então, para falar sobre os possíveis problemas de saúde desenvolvidos durante a ocupação profissional, eu vou conversar com o oncologista da Clínica de Oncologia Médica de São Paulo, o doutor Ricardo Caponeiro, e também está com a gente o médico-psiquiatra da Unifesp, Adriano Rezende Lima. Mas antes de começar o nosso bate-papo, antes de tudo, boa tarde para vocês. Boa tarde. Antes do nosso bate-papo começar, a gente tem na linha também uma entrevistada muito importante que é do Inca. A gente vai falar por telefone com a chefe da área de câncer ocupacional do Instituto Nacional do Câncer, que é responsável por essa estimativa que a gente falou no começo do programa. É o Birani Otero. O Birani, boa tarde para você. Boa tarde. Essa estimativa de câncer ligado ao trabalho, deixa os especialistas em alerta para novos estudos que possam talvez trazer comprovações? É, o que a gente está apontando através dessa publicação são os estudos nacionais e internacionais que abordam essa questão dos agentes relacionados ao trabalho. Então, a Agência Internacional de Pesquisa e Câncer, por exemplo, cita muitos desses agentes como reconhecidamente cancerígenos. São classificados no grupo 1, com evidências suficientes de seres humanos. Então, o objetivo é informar, e é importante falar que, embora os trabalhadores estejam expostos, aliás, a maioria desses estudos que a IARC, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, se pautou, eles foram estudos em grupos de trabalhadores específicos. Então, por quê? Porque esses grupos, eles têm um maior risco, né? Porque se expõe mais a determinados agentes que a população em geral. Agora, o Birani, só te interrompendo, mas fazendo uma pergunta um pouco mais específica. Dá para dizer que, muitas vezes, o risco não vem da profissão em si, mas de como ela é exercida por esses trabalhadores, às vezes, sem uma proteção adequada, sem uma orientação adequada? A questão é a seguinte, o trabalho, na verdade, a atividade que esse trabalhador exerce, ele acaba, por conta do processo de trabalho, se expõe mais. E, às vezes, o uso de equipamentos de proteção individual ou coletiva não protegem, minimizam o risco, mas não protegem totalmente. Então, mesmo, às vezes, com proteção adequada, não é suficiente. O que a gente fala nesse livro é a questão, às vezes, é necessário a eliminação completa de determinados agentes do processo de trabalho. Hoje, a gente tem uma série de produtos que podem ser substituídos por outros que ofereçam menor risco. Então, em alguns países, esses produtos, inclusive, já foram proibidos, já foram banidos, e a gente ainda lida com eles no Brasil. Claro, com certeza. Eu agradeço muito a participação de Birani Otero, que é chefe da área de câncer ocupacional do Instituto Nacional do Câncer. Muito obrigada por esclarecer alguns pontos deste estudo. E eu volto aqui para o estúdio para conversar agora ao vivo com o Dr. Ricardo Caponeiro e com o Adriano Rezende Lima, oncologista e médico-psiquiatra, com a gente aqui, para comentar um pouquinho sobre isso que a Birani acabou de falar, de que existem, talvez, maneiras de substituir produtos, né? Mas isso também demanda tecnologia, demanda investimento, demanda estudos. Não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. Qual é a orientação, ou qual deveria ser a orientação, o senhor como oncologista, né, que vê casos diariamente no consultório, qual a orientação para trabalhadores que têm contato com produtos químicos, que têm componentes no trabalho que podem vir a originar um câncer? Qual seria a orientação? Eu acho que a primeira questão, acho que a gente tem que revisar alguns pontos. Primeiro que você falou no começo da reportagem, que tem 20 mil casos associados ao trabalho. A incidência no Brasil hoje é de meio milhão de casos de câncer. Meio milhão. Essa é a incidência total de câncer. Total. Então, você vê que os relacionados ao trabalho não são nem a metade deles, ou seja, é uma parte pequena desses casos. A gente conhece alguns fatores, mas o que a gente sabe de câncer hoje é que câncer é uma doença plurifatorial. Também não adianta você ficar muito preocupado com uma pessoa que tem uma exposição ambiental, mas aí ele vai para casa e fuma três maços de cigarro. É verdade. Então, assim, que também é um fator reconhecido. A gente reconhece o tabaco e nem por isso a gente abandonou o tabagismo, né? Continuou vendendo o maço de cigarro e todas as padarias e todos os bares estão vendendo. Então, acho que é importante a conscientização, né? É importante que a gente possa reconhecer os agentes como aconteceu com o amianto. O amianto foi seguramente relacionado com problemas de saúde, não só com o câncer, né? Tem um câncer específico que é o mesotelioma de pleura, mas também asbestose e outras doenças e se baniu esse produto. Então, desde que possível, se bane os produtos. Mas baniu o amianto totalmente no Brasil? Porque tem algumas telhas que são feitas com amianto ainda, né? Ainda tem, mas oficialmente, ideoricamente, já não era pra ter mais. Mas, assim, a tendência é caminhar pra isso. Mas a própria Cidade Mundial de Saúde reconhece que a gente faz uso no nosso cotidiano de 50 mil substâncias químicas que a gente não tem a menor noção se elas são nocivas pra saúde ou não, né? Que não tem nada a ver com o trabalho. Que não tem nada a ver com o trabalho. Que não tem nada a ver com a nossa rotina, né? Você come flavorizante, espessante, conservante, acidulante. E ninguém sabe o quanto isso é seguro, porque nunca foi testado adequadamente. Até porque, no câncer, como a gente tem vários agentes que vão correndo pra que faça a doença, é muito difícil dizer que vai causar o xíclico que você comeu em 1984 e causou o seu câncer. Claro. Fazer essa associação direta. É, porque não é uma relação de causa e efeito, como você pegar uma infecção. Você teve contato com a gente infeccioso e pegou a infecção uma semana depois. Aqui pode passar anos até você ter. E o principal fator de risco é a idade, exatamente porque ao longo dos anos você acumula esses fatores de risco. Então, muitas vezes você não tem um único fator, você tem uma somatória deles. Agora, se reconhece, sim, que não só as substâncias químicas, mas que alguns agentes biológicos são cancerígenos, que alguns agentes físicos com radiação é cancerígena. Às vezes, uma predisposição genética também pode ajudar no aparecimento de um câncer. Agora, você está falando uma coisa muito interessante, que são hábitos, que são estilos de vida, que são opções de tipo de alimentação, às vezes a gente nem sabe o que está comendo, porque às vezes você está tudo misturado lá naquele industrializado e você não tem muita ideia. Mas tem um outro fator muito importante também, e aí o doutor Adriano vai falar para a gente, que é a questão da cabeça, né? Ou do estilo de vida estressante, maçante, a correria. Isso também é um estilo de vida moderno que pode vir a ter algum diagnóstico, não só de câncer, mas de outras doenças, não é mesmo? É, Fabiana, conforme o Ricardo acabou de colocar, tudo em medicina é uma questão multifatorial. E oncologia, em particular, é mais multifatorial ainda. A gente tem que pensar que os fatores de risco para desenvolver uma doença não dependem só da situação atual. Temos que considerar o desenvolvimento desse indivíduo, desde os fatores genéticos até os fatores ambientais atuais. E ao longo desse desenvolvimento, existem fatores de risco ou de proteção que levam esse indivíduo a adquirir ou não determinada doença, dentre elas os cânceres, né? É sabido, classicamente, há muitos anos, que estados emocionais de grande sofrimento causam algumas alterações imunológicas no organismo, responsável pela defesa do organismo. E essa relação dos estados emocionais, como, por exemplo, depressão, eventualmente um estresse, que possa interferir na resposta imunológica do organismo, não que necessariamente vai causar o câncer. Esta informação é muito importante. Não existe essa relação linear de causa e efeito. Mas é sabido que depressão ou os estresses ocupacionais, até burnouts, por exemplo, em ambientes de trabalho, podem contribuir para uma certa fragilização imunológica que, somada a outros fatores, favorecem ou não a ocorrência de um câncer. Por isso que é muito importante a gente não levar essa pesquisa como se fosse somente a questão do contato na profissão com alguma substância que pode vir a desenvolver um câncer, como bem falou o doutor Ricardo, e com essa complementação do estilo de trabalho, da depressão, da ansiedade de indivíduos mais predispostos. Já está com a gente também no estúdio o blogueiro convidado de hoje, que é o Eduardo Marini. Pegou um pouquinho de trânsito pelo jeito lá, né, Marini? Muito trânsito, muito trânsito. E a gente está falando justamente dessa relação, desses estudos de que alguns cânceres teriam ligação com as profissões. Agora, de qualquer forma, esse estudo do Inca, apesar de ser um valor muito baixo do total de número de pessoas que têm câncer no Brasil, ele não deve ser descartado, correto? Ele pode ser usado para uma melhora do ambiente de trabalho, não pode? Claro, porque a gente sabe que algumas substâncias são nitidamente câncerinogênicas. Por exemplo, o benzeno é uma substância carcinogênica, algumas nitrosaminas, o tabaco do cigarro. Então, a gente sabe que algumas coisas são reconhecimentos nocivos à saúde e, óbvio, que elas devem ser evitadas. Mas dentro de uma política global e não só que aquela substância que causou o seu câncer. Quer dizer, até é muito difícil de provar que foi exatamente aquela substância. É muito difícil de provar? Porque, assim, muitos fatores se somam, as alterações vão se sucedendo ao longo dos anos e, como a gente estava falando há pouco antes, não é uma relação causa-efeito imediata. Então, você pode ter um contato hoje e vai ter um tumor daqui a 10 anos. Então, como é que você sabe o que aconteceu nesses 10 anos? O câncer é um conjunto de situações que você vive da sua rotina com questões genéticas também, não? Sim, existe uma base genética predisponente para isso. Porque o que a gente vê, assim, o que acontece no câncer? Você tem, todas as cidades dos rossos corpos têm potencial replicativo. Só que isso é extremamente controlado na natureza. E, assim, por uma série de fatores que vão se sucedendo, a célula vai perdendo esse controle e até que elas começam a proliferar de forma desenfreada. Isso é o câncer. Então, assim, se você tirar o freio do carro, nem por isso o carro vai bater. Porque se você não acelerar o carro, ele não vai bater. Então, você tem que ter esses fatores que estimulam a proliferação celular. Aí ela precisa fazer vasos sanguíneos para que ela possa se nutrir. Ela precisa invadir o estroma adjacente. Então, tem uma série de processos da carcinogênese que vão acontecendo ao longo de muito tempo. Sim. Então, nunca é uma reação imediata a isso. Então, por isso é muito difícil analisar todas as causas possíveis, porque você já tem uma base predisponente. A gente sabe que 30% dos tumores de mama são hereditários. É uma questão genética, isso. Uma questão genética. Vem do código genético. Tem pessoas que têm o G.I. na família e nem por isso você vai ter. Porque a gente não sabe dizer quando a gente vai se manifestar. De repente, a gente vai se manifestar aos 120 anos de idade e você morre de infarto aos 65. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma predisposição familiar a ter um câncer de pulmão. Um exemplo. E aí, eu vou trabalhar numa mina de carvão. Você começa a juntar fatores. Então, aí a predisposição ao câncer aumenta muito. Tem até mais claro do que isso, que é com relação à exposição ao sol. Ah, sim. Aí sabe que os negros têm uma proteção maior do que as pessoas de pele clara e olho claro. Então, as pessoas de ascendência europeia de pele clara e olho claro, quando expostas ao sol, têm mais chances de fazer câncer de pele do que as pessoas morenas, as pessoas negras. Agora, essa questão do trabalho, do estímulo negativo de algumas situações de trabalho, ela se encaixa numa realidade, quer dizer, de um mundo que está mudando cada vez mais de forma agressiva ao corpo do ser humano. De uma certa forma, a gente está tendo mais casos de câncer exponencialmente, porque acho que é uma forma do corpo dizer, olha, este mundo, ele está inóspito para mim. Esse estilo, né? Esse estilo. Uma coisa muito importante de ser dita, que eu acho que traduz de maneira simples, mais abrangente a questão, a gente tem que raciocinar o seguinte, não é o indivíduo que está na doença, é a doença que está no indivíduo. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, o indivíduo tem toda uma história de vida, desde fatores genéticos até a tua própria história de vida, dentro da tua própria constituição, os hábitos de vida são muito importantes, ou seja, são múltiplas questões ao longo do desenvolvimento que podem ou não levar a maior ou menor predisposição ao câncer. Dentro da questão que foi colocada, do ambiente de trabalho, existem duas situações importantes. Hoje se sabe que pela modernidade e pelas situações, exige-se muito dos funcionários nas empresas. Então, o próprio trabalho, dependendo de certas situações, quando muito estressante, pode levar a um quadro que é conhecido, mundialmente sabido, que é a síndrome de burnout, ou seja, a síndrome de explosão, de esgotamento. É importantíssimo lembrar o seguinte, o estresse, ele não causa doença, porque o estresse, num certo ponto, ele é uma defesa que nós temos em situações de curto prazo. Todos nós temos defesas que são lançadas em situações de curto prazo. O estresse crônico, continuado, intenso, nas pessoas que são mais predispostas, esse sim pode trazer, pelas suas alterações hormonais que trazem, fragilidades que podem contribuir junto com outros fatores para a ocorrência de uma doença, dentre elas, o câncer. Isso é um pouco, assim, é muito interessante falar disso, porque num simples exame de sangue, o médico consegue identificar se as suas células estão estressadas. Isso é o nível de corticoide, de alguns hormônios disparam num simples exame de sangue. Então, assim, não é tão difícil assim, se você tiver um certo acompanhamento médico, identificar alguns pontos que podem vir a ser pontos de alerta para o futuro, você evitar, né, prevenir de preferência, e se não, tentar identificar aonde que está o problema. Porque eu mesma já fiz exame assim e dá para ver que tem células que estão diferenciadas, níveis hormonais por conta do estresse. E isso é um problema muito sério no tempo moderno. Vale muito a pena colocar, e o Ricardo pode dizer melhor, mas hoje, veja o que é interessante o seguinte, a própria depressão, hoje, sabe-se que a depressão, entre outros fatores, é uma doença essencialmente inflamatória. Existem alterações inflamatórias na depressão. O estresse, além das alterações hormonais, como bem colocado, é uma doença também do sistema inflamatório. Bom, a gente sabe que o câncer está ligado com questões inflamatórias, questões de proteção, de imunidade. Então, no fundo, a gente sabe que essa biologia de base, né, essa base inflamatória das doenças, ligadas ao estresse, à depressão, aos hábitos de vida, aos ambientes mais ou menos favoráveis, são fatores predisponentes para ocorrer ou não. E lá, então, ele não é só o estresse, é a forma como você lida com ele. Isso, legal. Porque algumas pessoas têm prazer no estresse. É o cara que pula de buggy jump, que pula de paraquedas. Adrenalina. É o cara da bolsa de valores. Se você pegar o cara da bolsa de valores e mandar ele carimbar com respondência, ele vai morrer. Você vai acabar com ele. Porque aquilo, assim, é o estresse, assim, ele passa quatro horas lá no maior estresse do mundo, toca o sino, ele abraça o outro, vai tomar o choppinho. E ele é saudável. E nada vai ser acontecendo. Então, a questão é como é que ele lida com esse estresse. Liga da endofina, né? É, porque tem muita gente que precisa do estresse. Porque se o cara não tiver esse estímulo para viver, não tiver essa adrenalina toda, ele acha que lá não tem graça nenhuma, é monótono. E aí ele tem depressão, é. Então, a questão não é só ter o estresse, Ornã, porque algumas pessoas têm prazer no estresse e precisam do estresse para viver. Então, a questão é como é que você lida com isso no seu dia a dia. Agora, você observa muito na clínica, doutor, você que trabalha com, é oncologista, trabalha com vários tipos de pacientes diferentes, com perfis diferentes, né? Com estilos de vida e predisposições genéticas e profissões diferentes. Você observa, ou observa, desses anos todos de profissão, que o estresse vem contribuindo para novos quadros? Ou ele é considerado na hora de uma entrevista com o paciente? Ele é um ponto considerado na sua entrevista? Ele é sempre considerado porque ele faz parte de várias doenças, né? A mais comum é a gastrite, né? O primeiro que sofre é a gastrite do estresse, a insônia está relacionada com o estresse. A tensão dos músculos. A tensão dos músculos. Então, assim, ele faz parte de várias doenças, né? Mas também é importante saber que, como foi dito agora há pouco, que a gente vai ter um aumento cada vez maior do caso de neoplasia. Também porque a gente está curando outras doenças que matavam antes, né? Então, a gente dá um exemplo muito claro. Você vê hoje a estatística de trânsito em São Paulo diz que dois motoqueiros morrem por dia em São Paulo. E seis ficam paraplégicos. Talvez, mas esse motoqueiro que morreu, talvez você tenha um câncer de pulmão daqui a dez anos. Mas ele morreu no acidente, né? Também, se a gente resolve causas que matam antes, vai sobrando cada vez mais Alzheimer, cada vez mais doença degenerativa. É verdade. Então, assim, também aumentou muito casos de câncer, porque ninguém mais morre de infecção pulperal naquela infecção que dá depois do nascimento do bebê. Aquela coisa que se todo mundo chegasse a 120 ou 130 anos, todo mundo teria ou neoplasia, ou um acidente vascular cerebral, ou um infarto. Ou Alzheimer. Ou Alzheimer, sim. Então, assim, também, o fato de a gente estar resolvendo outras causas, e a gente tem mais recursos para fazer diagnóstico, imagina que morre alguém no interior do Mato Grosso. O cara é achado morto. Não tem tomografia, não tem ficha médica, ele sabe o que aconteceu. Então, assim, podia ser que fosse um tumor do cérebro, mas você não fez exame. Você não tem como saber. Então, porque você tem mais recursos, também a gente faz mais diagnóstico hoje. Claro. Então, assim, acho que a exposição ambiental é um dos fatores, mas não é o único fator para estar aumentando. Perfeito. Bom, aproveitar, então, para conversar agora com o nosso blogueiro convidado, que é o Eduardo Marini, do portal r7r7.com.br. Eduardo Marini, saber o que tem no blog dele hoje. Vamos lá. Bom, o blog tem um pouco de Olimpíada, a gente está aquecendo, tem também um pouco de futebol, campeonatos estaduais, e tem lá uma sugestão futura do Grupo Record para relaxar o estresse. Muito bom. Que é de acompanhar as imagens da Olimpíada em 3D, uma proposta nova que o grupo está tentando fazer, que eu acho que vai revolucionar um pouco essa questão da cobertura, o padrão, né? Quer dizer, quem quiser saber um pouco mais sobre como vai ser, pode entrar no seu blog e dar uma olhadinha nessa novidade que pode acontecer aí para as Olimpíadas de Londres. Por favor. O NBlog está de volta hoje falando sobre a relação entre trabalho e possíveis desenvolvimentos de cânceres, conversando com o oncologista da Clínica de Oncologia Médica de São Paulo, o doutor Ricardo Caponeiro, também está com a gente o doutor Adriano Rezende Lima, que é médico-psiquiatra da Unifesp, e também o blogueiro convidado de hoje, que é o Eduardo Marini, do portal R7. A gente falou bastante sobre não ter uma causa única para o desenvolvimento do câncer, mas várias causas juntas que podem resultar aí na doença. A gente não vive num mundo onde ainda é mais importante o crescimento econômico, o rendimento e menos a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida? Acho que você está tocando num ponto, Fabiano, que é muito importante. Eu posso citar o exemplo do que está acontecendo aqui agora. A gente está tratando de um tema de máxima relevância, de interesse público, até parabenizo vocês por isso, e estamos numa situação aqui descontraída, tratando de um tema sério, de maneira humanizada. Acho que uma grande questão é como poder manter os rendimentos nas diversas áreas, nos diversos trabalhos, inclusive aqui, sempre se preocupando com a humanização dos indivíduos que trabalham nessas instituições. Como o Ricardo aqui bem colocou, o estresse também depende muito de uma significação individual. Cada um lida de um jeito com as situações estressantes. Mas uma coisa é senso comum. Quanto mais humanizado o ambiente de trabalho, quanto melhor for as relações descontraídas dentro desses ambientes, menor a taxa de estresse, maior a capacidade lúdica de produção, consequentemente, melhor os níveis de saúde em qualquer situação. E aí, fazendo um contraponto com a questão dos hábitos, que não tem a ver só com essa questão emocional, o doutor Ricardo pode colocar para a gente. O que você indica para os seus pacientes? Não, digamos assim, não vai poder prevenir todo tipo de câncer. Que tipo de alerta, situação. Quando você pode perceber que, em relação até a uma perspectiva de um dia produzir um câncer, ter uma neoplasia, quando que você se sente, que tipo de alerta você sente no seu corpo, na sua vida? Indicação do que pode melhorar. Bom, existem alguns sinais muito objetivos, que você pode suspeitar para exigir uma neoplasia. Então, perda inexplicável de peso, manchas que surgem na pele e que mudam de cor ou que cresçam muito rápido, nódulos que você palpe, segramentos anormais, alteração de hábito intestinal, hábitas da boca que não cicatrizam. Então, a gente tem sinais muito objetivos, que geralmente já significam o começo da doença. Certo. Mas não é para esperar que você vai viver, que você vai achar que você vai ter um câncer. Assim, de fato, é uma coisa que pode acontecer, mas ninguém vai viver com essa perspectiva na mente, ou achar, olha, eu vou viver até os 95, que lá eu vou ter um câncer de pulmão e daí eu vou morrer. Claro. Não se preocupar em ser feliz. Então, o que a gente diz para os doentes, você vai falar, devo evitar a carne vermelha? Ué, se for uma opção sua e você for feliz com isso, sim. Mas se você for a vida inteira triste porque você não comeu a carne vermelha, então, assim, eu não como a carne vermelha. Perde o sentido. Não para quem viveu, né, doutor? Eu lembro do Sérgio Feríssimo, quando saiu uma reportagem dizendo que gema de ovo não aumentava o colesterol, ele falou assim, quem é que vai me denizar todos os quindins, os torcinhos do céu, que eu deixei de comer na minha vida inteira por causa disso. Então, o mais importante é seja feliz, porque às vezes as pessoas buscam a infelicidade, porque, assim, um defeito que as pessoas têm no dia de hoje é que você preocupa só com a sua vida, é você preocupa com a vida do outro. E ela se estressa com coisas que elas não podem mudar. Sim, tem nada a ver com a vida dela. Então, tem uma frase muito clássica que diz assim, que você tem que saber, ter coragem para mudar o que você pode mudar, paciência para aceitar o que você não pode mudar, e sabedoria para distinguir uma coisa das outras. Mas às vezes as pessoas ficam muito estressadas tentando mudar coisas que elas não podem mudar. Claro. Então, assim, a questão é, viva a sua vida. Tem até um adesivo de carro que diz que Deus leu a vida para cada um cuidar da sua. Então, cuide da sua vida e seja feliz. Claro. O resto é secundário. Doutor, no dia que a ciência decidir o que mais faz mal, se é a manteiga ou a margarina, eu prometo que eu paro de comer tudo isso. Porque uma semana é a manteiga, a outra é a margarina, a outra volta a ser a manteiga. Sempre vai ter o bode expiatório do alimento, da bebida, do hábito. O Flaviano pode comentar que o colesterol aumentado batava mais de infarto, mas o colesterol baixo batava mais de suicídio. Eu acho que todos nós aqui estamos falando, Fabiana, Ricardo, Marini, uma coisa fundamental é o seguinte, a gente tem que ter todos os cuidados, minimizar os fatores de risco, a gente tem que ter todo o cuidado com os hábitos de vida, mas não percamos o sentido de viver e a alegria de viver. Vamos conjugar as duas coisas. É isso aí, gente. Está aí a mensagem dos doutores, do Eduardo Marini e o NBlog de hoje vai ficando por aqui, o tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês, obrigada por terem vindo. E quem quiser rever o programa, reset.com.br, Record News. Obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã em novo horário, em duas e meia da tarde. Tchau.